Sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta à Cozinha do Manhã Diversa. Hoje aqui no Bora Rangar com pão integral. Você vai aprender essa massa caseira e para acompanhar a gente vai de geleia de maçã verde com pimenta. E aí é uma sugestão de acompanhamento, bem fácil de fazer. Então vamos para os ingredientes. Esse papo não tem receita, produção, para entrar agora? Então vamos fazer o seguinte, eu vou passar a receita aqui por cima, não sei as quantidades de cor, mas é o seguinte. A gente vai precisar de farinha de trigo integral, são 800 gramas. Eu tenho aqui 3 colheres de sopa de açúcar mascavo, uma pitada de sal, 10 gramas de fermento químico. Eu estou fazendo metade da receita, mas a receita que está anotada para vocês leva 2 ovos, é o dobro dos ingredientes. Estou fazendo a metade para facilitar. Então para 800 gramas de farinha 2 ovos, se você for fazer 400, 1 ovo só. E aqui 1 colher e meia de azeite para 400 gramas de farinha e 3 colheres de azeite para 800 gramas. João Paulo está com a receita ali da geleia e eu vou passar também os ingredientes da geleia. Vamos tomar nota aí da geleia, que a gente já vai fazer o primeiro bloco agora, a geleia. É o seguinte, uma maçã e meia verde batida, uma pimenta dedo de moça picadinha, é bem pouco ingrediente. Suco de meio limão tai chi, 70 gramas de açúcar cristal e 1 quarto de xícara de chá de água. Daqui a pouco a gente entra com o card para você tirar foto, poder copiar aí também na sua tela. Vamos lá, a gente vai começar aqui na batedeira misturando o azeite. Então eu vou sovar esse pão aqui na batedeira para ganhar tempo, tá? E aí depois, se você precisar fazer na mão, só vai demorar mais. Aí você vai fazendo uma tigela também. Depois, quando ele começar a ganhar forma, você vai e joga na bancada enfarinhada. Açúcar, então foi água, azeite, açúcar, ovo e o fermento químico em pó. A produção conseguiu para a gente a receita, então vamos lá. Papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela. Para fazer esse pão 100% integral com geleia de maçã verde, você vai precisar, para o pão, aí ó, 400 ml de água, 10 gramas de fermento biológico seco, 3 colheres de sopa de açúcar mascavo, 1 colher de chá de sal, 2 ovos, 2 colheres de sopa de azeite, 800 gramas de farinha de trigo integral. E aí quando você for comprar essa farinha, dá uma olhada, tá? Se ela é indicada para preparo de pães e bolos. Não é toda farinha integral que tem essa indicação de trabalho, tá? Então você vai preparando assim. Eu não acabei de dar a receita ainda não, produção. Pode voltar aí que tá faltando a geleia, ó. Uma maçã verde batida, uma pimenta dedo de moça picada, meia maçã cortada, suco de meio e limão, 70 gramas de açúcar cristal e 1 quarto de xícara de chá de água. Agora sim, vamos lá, ó. Então misturei aqui na cuba da batedeira água, óleo, ovo, fermento, açúcar e aí já pode colocar o sal também, tá? E aí a gente vai ligar a batedeira aqui, ó, para bater e misturar esses ingredientes antes de começar a entrar com a farinha. Vamos lá. Velocidade mínima, tá? Aí você deixa misturar assim, ó, um minutinho, você já pode começar a adicionar a farinha. Sem aumentar a velocidade da batedeira, você vai colocando aqui, ó, colher por colher da farinha. E vai fazer isso até a metade. Aí na metade eu vou te dar uma setinha. A gente não vai parar de bater. Só uma dica para facilitar aqui o processo da batedeira, ó. Tá quase chegando na metade. Você vai vendo que a massa já vai ganhando uma ligazinha. Mas ao mesmo tempo, na parede da batedeira, vai ficando agarrada uma farinha, ó. Eu já adicionei a metade, agora eu venho aqui, ó, sem parar de bater, dar umas batidinhas assim, para poder acabar de incorporar a farinha. Você pode até subir um pouquinho a velocidade da batedeira. E agora a gente continua adicionando. Aí quando tiver faltando um quarto, mais ou menos, você pode vir e colocar direto aqui na batedeira. Ó, então nós estamos aqui mais ou menos na velocidade média. Eu vou pegar aqui meu liquidificador agora. Vou chegar essa batedeira para o lado. Eu vou deixar ela sovando aqui. É mais ou menos uns cinco minutinhos de sova o suficiente. Enquanto isso, a gente vai preparar a nossa geleia. Aqui no liquidificador, eu vou adicionar, ó, a água. O açúcar. Suco de meio limão. Vou abrir aqui agora, ó, a minha pimenta. Por que eu já estou fazendo a geleia? O pão está sovando ali? A gente ganha tempo, porque a geleia precisa esfriar. Então, tempo suficiente aqui. Ó, a geleia, a pimenta, é legal. Isso aqui, né, porque eu vou fazer para o pessoal que não gosta muito de comer pimenta. Então, a gente vem aqui e tira a semente. Se a sua galera aí na sua casa for pimenteira, assim como eu, você não precisa tirar a semente, não. Vai ficar mais picante. E aí, é só dosar também, né, conforme o seu gosto aí. João Paulo já está me fiscalizando ali. Então, eu vou tirar a semente para não arrumar briga com o João Paulo. Deixei umas sementinhas aqui só para trazer uma picância. Coloca a pimenta aí dentro. E agora, a gente vai para a maçã. É o seguinte, a maçã a gente precisa tirar a semente, esse miolinho mais duro que ela tem, tá? Porque senão, depois isso aqui fica aparecendo na geleia ali. Então, só faz essa extração aqui da semente, ó. Tira o cabo, obviamente, né? E a gente está usando maçã verde, mas você pode tranquilamente, com casca e tudo, tá, gente? Substituir pela maçã que você preferir, tá? Eu vou te dar a dica, assim, de dar preferência para a Fuji e para a Gala, que são um pouquinho mais ácidas. Aquela maçã argentina não vai legal, não. Porque ela é muito doce, tá? Então, tem que ter uma acidez. Senão, a geleia fica doce demais. Então, ó. Enquanto a gente vai preparando a geleia, a massinha está sovando ali. Você vai ver como ela sai bem macia. Apesar, né, da farinha de trigo integral, ela ser um pouco mais dura, mas você vai ver que isso não vai influenciar muito no nosso pãozinho, não. Beleza, tudo no liquidificador. Então, agora, bora bater. Beleza, tudo no liquidificador. Prontinho. Batido. Eu vou trazer aqui agora para a minha panelinha. E a gente vai deixar cozinhar e dar uma reduzida. Quando começa a ferver, geralmente, mais ou menos uns cinco minutos. Porque é muito pouquinho aqui. O ideal é você abaixar o fogo quando estiver fervendo. E vir sempre aqui mexendo para evitar de queimar, tá? Então, eu vou acender aqui a minha panela, ó. E vou deixar a minha geleia reduzindo aqui. Vamos ver como ficou aquela massa ali. Já, já, a sova já chegou no ponto, ó. Vou mostrar para vocês a texturinha dela, ó. Com uma massa bem macia, tá vendo? Bem gostosa de trabalhar. Não é aquela massa pesada. Então, a gente faz uma bolinha assim agora com ela, ó. Beliscando aqui no fundo para fechar toda a massa. E tem que deixar ela fermentar. Você vai colocar aqui numa tigela. Vou usar da batedeira mesmo. Vai cobrir com paninho. E vai deixar no lugar quentinho da sua cozinha. Se estiver fazendo frio na sua casa, você pode ligar um pouquinho o forno. No máximo, deixa ele ligado uns cinco minutos. Bota uma tigela de água lá dentro. Desliga o forno, coloca a massa lá dentro. E ela vai fermentar no calor. Aí você vai ganhar tempo. É meia hora, de meia. De trinta minutos a uma hora. Ou até ela dobrar de volume. Tá bom? Aí a gente parou deixando a massa, né, fermentar. Eu tenho uma aqui já fermentada. Olha aí, ó. Como ela fica, né? Cresceu, dobrou de tamanho. E ela é super macia. Muito boa de trabalhar. Vai dar um pão super fofinho, tá? Então, aqui a gente tem a nossa massa já fermentada. Eu vou te ensinar a enrolar aqui. Formatar, mas eu já quero botar um pão para assar. Então, eu vou te mostrar como que fica. Você vai aprender a fazer. Mas aqui eu já tenho um pão, ó. Que eu já modelei. Ele já descansou e já dobrou de volume. Tá vendo? Ele fica grandão assim. Bem macio. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. Então, nós vamos de forno aqui. Que aí, enquanto você vai aprendendo a modelar, esse aqui já vai assando. Porque o pão, por mais que a gente adore um pão quentinho, ele não é quentinho, quentinho não. Vou te explicar. Na padaria, quando o pão sai do forno, ele passa por um descanso. Você tem uma prateleira de descanso. Ele fica ali 10 minutos antes de ir para a venda. Então, ele chega ali na venda quentinho, mas ele não saiu do forno e foi direto para ali. Esses 10 minutos que ele tem que esfriar um pouco é o suficiente para ele acabar de assar fora do forno. Então, você não pode tirar o pão do forno, meter a faca e comer, porque ele ainda vai estar cru. Tá bom? Além de queimar sua boca também. Então, 10 minutinhos de descanso. Aí, você pode comer. Ele ainda vai estar quentinho. Pode ficar tranquilo. Esse aqui vai ficar ali de 20 a 25 minutos. É o tempo de dourar, tá? O que você vai fazer agora? Bom, a geleia já está gelando ali. Eu vou enfarinhar a minha bancada. Vou colocar um pouquinho de farinha também aqui na massa para facilitar a abertura aqui. E aí, você vem para cá com a massa de pão. Vai dividir ela. Aqui, eu tenho uma massa que é a metade da que eu passei ali na receita. Então, se você fizer com os 800 gramas de farinha, você vai dividir em quatro. Se você fizer igual eu fiz aqui metade da receita, pode dividir em dois, ó. É só cortar a massa na metade. Aí, cada metade dessa, a gente vai fazer uma bolinha com ela. Você vai fazer sempre essa bolinha, beliscando embaixo para a massa ficar homogênea. Aí, da bolinha, você faz um disco, mais ou menos assim, ó. E põe de lado aqui. Vou fazer a mesma coisa com a outra metade. E aí, ó, esse pão, ele já passou por um processo de fermentação. Mas, como a gente vai trabalhar ele de novo aqui, ele vai ter que descansar e fermentar de novo. Aí, fica aquela dica outra vez. Como eu já botei um para assar ali. Na sua casa, você vai ligar o forno no máximo, vai fazer esse trabalho. Quando você acabar de fazer, desliga o forno, coloca uma forminha de bolo inglês com água lá dentro. E aí, leva o pão para descansar ali de novo. Aí, é 10 minutos. É muito rápido. Quando ele crescer novamente, você liga o forno e põe ele para assar, para você ganhar tempo. Se você quiser deixar a fermentação devagar e tal, é só colocar num lugar mais quentinho e esperar ele dobrar de volume. Vamos aqui abrir, então, agora esse pão para você aprender agora a modelar essa massa. Farinha na massa, farinha na bancada. A gente marca primeiro aqui, ó, o meio desse disco, pressionando mesmo. Essa é uma massa um pouco mais pesada do que o comum, né? Então, ó, você vai do meio para frente, do meio para trás sempre, ó. Vai igualando aí. A gente vai abrir. Não é para abrir muito fininho, não, tá? Mais ou menos ali, meio centímetro de espessura, até um centímetro já está bom. Aqui, ó. É isso aqui, está vendo? Aproximadamente aí uns 40 centímetros de abertura. Vou fazer com um, vou fazer com outro. O mesmo processo, que aí a gente ganha tempo. Então, abriu um, deixa ele de lado, enfarinha o outro. Mesma coisa, outra vez. Pressiona o meio, do meio para trás, do meio para frente. E vai aí, trabalhando o braço, tá? Essa massa aqui, diferente de outras que a gente já abriu por aqui, tem que pôr o peso do corpo, tá? Porque é isso que eu falei, ela é um pouquinho mais pesada. Então, você pode se apoiar por cima aqui do rolo, que vai ficar melhor. Aí, chegamos na abertura. Agora, a gente vai formatar, enrolar esse pão. Muito fácil, ó. Você vai buscando aqui, e aí, você dá uma esticada e dá uma apertada. Que é para unir bem aqui a massa, tá? Vai fazendo isso até chegar na pontinha lá, ó. Aí, ó. Ele vai ficar assim. Lembra como eu te mostrei como que estava o outro, ó? Ele dobra de volume, ele vai ficar aqui, ele vai chegar assim. E aí, você vai ver, ele tá só um tubinho. Vocês viram agora aquele que eu botei no forno, como que ele já estava grande, né? Porque ele tem que crescer, não tem jeito. Vamos fazer mais uma vez aqui. Vai enrolando assim, ó. Fazendo tipo um rocambole, mas se preocupando em dar uma apertadinha, tá? Para poder unir mesmo a massa aqui, ó. E aí, você vai enrolando na pontinha do dedo. Você vê que não tem mistério, né? Vai te render aí quatro pãezinhos desse. E é uma beleza, gente. Para você comer no café da manhã, fazer aquela ceia. Tem gente que gosta de fazer um lanche, né? Antes de dormir, um pouquinho mais reforçado, porque costuma sentir fome de madrugada. Então, nessas horas, para quem precisa do carboidrato antes de dormir, é sempre legal você optar por um carboidrato integral, né? Seja um pão integral, um arroz, um macarrão. Por quê? Porque ele vai te saciar, você vai acordar de manhã sem tanta fome, não vai acordar de madrugada para fazer aquele famoso assalto na geladeira. Diferente se você estivesse comendo farinha branca ou cereais refinados, seja o arroz, seja a farinha de trigo. Por que isso? O cereal refinado, ele tem alto índice glicêmico, ou seja, ele libera muito rápido a insulina quando você come, porque ele é mais fácil de digerir. Então, o seu corpo já entende como uma fonte rápida de energia. Ele já vai, gasta tudo que ele tem que gastar para fazer a digestão, e aí sobe a sua insulina, daqui a pouco você está com fome, porque você já fez a digestão rápida, a insulina cai e aí você volta a sentir fome. Qual que é a diferença então para o integral? Como ele é mais dificultoso, a digestão dele, por você ter fibras aqui mais complexas, que não passaram por um refinamento, o seu corpo vai devagar conseguir digerir essas fibras ao longo do tempo. A sua insulina não vai fazer um pico tão alto, ela vai subir mais devagar, e tudo que sobe mais devagar, cai mais devagar. E aí você só vai sentir fome na hora que acordar. Então, uma dica, tá? Para quem precisa desse lanche reforçado de noite, é o meu caso, por exemplo. Eu sinto fome antes de dormir, então eu preciso comer uma coisa leve, você não vai comer uma coisa pesada, mas precisa ser uma coisa que sustenta. Então, o pão integral é muito legal. Ó, vou passar um pouquinho de azeite aqui na minha forma. Espalha com a mão mesmo. E aí você tem que deixar um espaço, né? Entre um pãozinho e o outro aqui, para eles não grudarem quando estiver assando, porque ele vai crescer aqui, e ele depois no forno ele cresce mais ainda. Então aqui, ó, pãezinhos dentro da forma, eu vou pegar um pano de prato, vem aqui comigo na pia, ó, vou encharcar esse pano de prato aqui na pia, tiro o excesso de água, vou cobrir o nosso pãozinho com esse pano úmido, vou colocar no cantinho aqui, deixando fermentar, porque daqui a pouco o pessoal vai querer levar pãozinho para casa, então eu tenho que ter pão assado aqui. Vamos ver como que está ficando ali no forno, ó. Joga lá, João Paulo, olha só como ele cresceu mais ainda, aquilo que eu estava falando no forno, ó. Já tem mais ou menos uns oito minutos que ele está aqui, então essa primeira parte ele cresce, tá? Agora ele não vai crescer muito mais que isso, o que ele vai fazer agora é dourar, ele vai fazer uma crosta legal, vai dar uma dourada, e aí imagina umas torradinhas desse pão, ou então um sanduíche, tenho certeza que vocês vão adorar. O cheiro de pão assando já vai pegando o estômago da pessoa, já vai deixando ela com aquela fome, daqui a pouco a gente volta para experimentar, correto? Pão no forno, geleia gelando, daqui a pouco é hora de ser feliz. No próximo bloco tem o mundo dos famosos, a famosa fofoca, que o povo gosta, com o netinho rocha, você não vai perder. A gente vai para o intervalo rapidinho, e já já a gente volta. E aí, ó, ele fica assim, agora sim, eu vou abrir um aqui para você ver, bem no meio, bonitão, ó, o fundo dele fica mais crocante, e aí, olha que pão bonito que a gente tem aqui, fofinho, olha só, macio, gostoso de comer, já deu aquela esfriada que eu te falei, né, você não pode tirar do forno e sair comendo não, ele acaba de cozinhar, e você vai ver que se você partir ele quente, aqui no meio vai estar ainda úmido, tá, então tem que esperar dar uma esfriadinha, mas ainda quentinho, tá, e aí, ó, você vai partir uma fatia, você pode fazer o que quiser, tá, você pode abrir, inclusive, ele assim, ó, por inteiro, né, abre ele todo, faz um sanduichão ali, corta em pedaços, pra servir numa festa, fica bonito, aquele sanduíche de metro, eu vou fazer assim, ó, eu vou cortar uma fatia, você pode fazer com essa fatia, fazer umas torradinhas que ficam muito gostosas também, e a gente vai comer com uma geleinha aqui, enquanto eu vou passando essa geleia, você pega o seu celular, entra no Instagram, e me segue, tá, arroba chefe Arthur Veloso, me ajuda a bater a meta, 4 mil seguidores até 31 de dezembro, eu acho que a gente consegue, que estamos quase lá, estamos chegando em 3.500, se você gosta do programa e me acompanha, me dá essa moral, me ajuda a divulgar, fala pro filho, pra mãe, pro pai, pro sobrinho, pro neto, todo mundo me seguir aí, pra acompanhar, lá tem receitas exclusivas, bastidores da TV Diversa, então, tô te aguardando por lá, aproveita e já segue também a TV Diversa, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok, em todas as redes sociais, tem conteúdo exclusivo pra vocês por lá. Agora chegou a minha hora de ser feliz, e experimentar esse pãozinho, ó, vem comigo. Um pãozinho integral, gente, se você quiser misturar nessa massa, umas nozes picadinhas, aveia em flocos, uva passas, tá liberado, tá?